Vida é igual, não pode haver Pois o meu mar é que serei Maldito amor, o meu amor Que fez de mim um sofrador Dias, noites, horas sempre Eu quero te esperando E sofrendo assim Mesmo de anos longe De ver em teu carinho Que um dia perdi Embora queira fingir que te odeio Embora saiba que tu és ruim Em dias, noites, horas sempre Que um dia perdi 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 O que é isso?